E quando veio o diagnóstico do médico, que é depressão, qual foi a tua reação? Olha, eu pensei assim que pelo menos eu tinha achado o problema e que eu precisava de ajuda e que eu precisava combater aquele mal. Então eu queria sair daquele problema. Então eu vejo assim, André, que eu fiquei três meses muito mal. Não, eu, só para você ter uma ideia, eu andei pela cidade tentando suicídio várias vezes. Eu tomei 40 comprimidos de Dormonide numa segunda-feira no bosque do Irapuru e fui acordar quatro e meia da tarde, na quarta-feira. Quando eu acordei, as pessoas estavam à minha volta, os meus familiares, e com o perdão da palavra, a primeira coisa que eu disse quando eu vi as pessoas, eu disse assim, mas que desgraça. Eu estou vivo ainda, porque eu queria sair daquele sofrimento, eu não queria morrer. O depressivo não quer morrer, mas ele quer se libertar do sofrimento que tanto aflige a ele. E a morte é uma possível libertação. E a morte, sim. Mas, olha André, eu vejo que no decorrer desse programa, eu também quero falar bastante sobre a parte espiritual. E você que está nos ouvindo aí, você que tem um quadro depressivo na família, ou você mesmo tem depressão, você está me vendo aqui nesse programa, eu estou vivo aqui hoje pela graça de Deus. Eu vejo isso, que Deus, eu vejo que Deus, ele me livrou da morte naquele dia no bosque do Irapuru, porque quando eu desisti da minha vida, ele não desistiu de mim. Ele tinha projetos maiores para a minha vida. A gente vai comentando um pouquinho também dessa abordagem da espiritualidade, da religião, também nesse aspecto de quadro depressivo.